Te amar e para sempre te adorar Contigo eu quero dançar Para no céu poder morar Eu te amo pois você me transformou Minha vida completamente mudou Como não quero muito mais desse amor Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, vem sem eu quero te ver Sempre te ver, sempre te ver, sempre te ver Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, vem sem eu quero te ver Sempre te ver, sempre te ver, sempre te ver Cara de safado, completo e sensato Pois sem você do lado, minha razão tinha acabado Cansado, virado, drogado Como fui ser alcançado, por todo esse amor Amor que regenera, cresço a fritão de espera E agora em mim impera, muda essa tiro, será O que já foi, já era, espalhou pra galera Vou cantar, vou dançar, mil razões pra te amar Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, vem sem eu quero te ver Sempre te ver, sempre te ver Sempre te ver, sempre te ver Sempre te ver Amor que regenera, cresço a fritão de espera E agora em mim impera, me impera E essa tiro será, se você já não já era Espalha pra galera Vou cantar, vou dançar, mil razões pra te amar Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, vem sem eu quero te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver